Pessoal, eu tô aqui meio sem lugar, meio sem chão, porque recebi esse e-mail aqui falando que vai ter uma fiscalização do corpo de bombeiros aqui na minha empresa, gente. Eu não tenho nada preparado, né? Não tem extintor, não tem aquelas plaquinhas de saída de emergência, enfim. Eu não sei o que fazer. Como vocês podem ver, ó, tá falando aqui no e-mail, né, que haverá uma averiguação em suas instalações. Obrigada de incêndio e tal. Aí tá aqui o meu nome empresarial, o meu CNPJ, tudo batendo certinho. E fala que eles também tentaram contato comigo pelo meu telefone. E de fato, gente, esse número que está aqui realmente é o meu mesmo. E pra completar, quem mandou foi José Carlos. Eu tenho um colega que trabalha, gente, na Brigada dos Bombeiros, que se chama José Carlos. Mas antes, eu queria mostrar aqui uns outros e-mails, pedi a vocês que, inclusive, né, verifiquem se também receberam algo do tipo. E conta aí pra mim também, gente, se vocês receberam esses outros que eu vou mostrar aqui agora. Olha só. Notificação de encomenda retida. Esse aqui eu recebi dos correios. Aviso importante. Seu pedido foi retido pela fiscalização alfandegária. Olha só pra vocês verem, né? Dizem que um raio não cai num lugar só, né? Mas continua vendo. Próximo e-mail. Aqui tá dizendo que existe possíveis pendências na minha MEI, gente. Eu tava achando que tava tudo certinho, tudo numa nice. Mas vem aí essa informação, né? Colocando aqui o meu nome completo, mais uma vez, o meu CNPJ, né? E falando que eu tenho uma pendência no meu CNPJ de microempreendedor individual. Não bastando isso, temos um outro aviso aqui, gente, do Simples Nacional, falando a respeito de um pagamento de taxa atrasada. Meu Deus do céu, cara. Gente, contem pra mim. Vocês também estão recebendo esse tipo de e-mail? Mas aí pra finalizar ainda tem pelo menos alguma coisa de positivo, né? Eu descobri que também que eu tenho 314.476 pontos acumulados lá no Bradesco, gente. Cara, isso dá pra trocar aí numa viagem até pro exterior, né? Pelo que eu já consultei aqui. Só tem um pequeno probleminha. Eu não tenho conta no Bradesco, gente. E todos esses e-mails que eu acabei de mostrar aqui pra vocês, gente, são falsos. São tentativas de aplicar golpe contra o Marlon Sérgio, pessoa física, nem também principalmente contra o Marlon Sérgio, pessoa jurídica. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como parar de receber esse tipo de tentativa de golpe. E como também que você faz pra saber quando se trata de um golpe ou o que pode, de repente, ser uma realidade. Porque realmente o corpo de bombeiro, gente, faz mesmo fiscalizações nas instalações de algumas empresas. Então fica comigo até o final pra você entender tudo a respeito desse assunto extremamente importante. Já deixa aí o seu like, se inscreve no canal, também ativa o sininho e compartilha esse vídeo que eu tenho certeza. Mas certeza absolutíssima que eu não sou o primeiro nem o último a receber esses tipos de comunicados. Então vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, como que eles conseguem acertar o número do seu CNPJ, a sua razão social, seu nome empresarial, telefone e outras informações importantes. É muito simples, gente. Eles buscam isso lá na base de dados da Receita Federal. E aí tem um jeito simples de você pôr um basta nisso. Porque por mais evidente que seja se tratar de um golpe, muitas vezes, como aconteceu comigo hoje, fica um negócio ali que gera um pouquinho de dúvida, gente. Aquele detalhe que eu falei pra vocês de ter um colega que se chama José Carlos e trabalha no Corpo de Bombeiros, não era uma simulação. E eu, de fato, tenho mesmo. E quando vi aquele e-mail ali, eu fiquei um pouco assustado. Mas aí fui lá e conferi o e-mail que tinha me enviado aquilo e não tinha absolutamente nada a ver. Vou colocar aí na tela pra vocês verem. Porque provavelmente se eu recebesse, de fato, um e-mail do Corpo de Bombeiros, ele teria, no final ali, seria composto por gov.mg, que eu estou aqui no estado de Minas Gerais, alguma coisa do tipo. É claro, né, gente, que isso só não é suficiente pra mim identificar se aquilo ali se trata de uma informação falsa ou verdadeira. Há, sim, situações em que você pode receber notificações verídicas. E fica comigo até o final que eu vou estar explicando isso aqui pra vocês como saber se um e-mail é, de fato, verdadeiro ou não, tá? Vamos continuar aqui a nossa explicação porque a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é como pôr um basta nisso, né? Acabar com essa encheção de saco, né? Com esse monte de spams que vocês recebem aí todos os dias. Às vezes nem se trata de um golpe, né? Mas fica aquele negócio ali deixando você entender que existe alguma pendência, alguma coisa pra você resolver e acaba, muitas vezes, atrapalhando a nossa vida. Quem sabe até mesmo fazendo com que você contrate um serviço que não precisaria. E isso não acontece só com e-mail, não, tá? Muitas vezes a pessoa recebe ligações dessa bandidagem, né? Desses aproveitadores. Então vem aqui comigo que eu vou te ensinar agora como pôr um basta nisso. Então vamos lá, o primeiro passo é acessar esse site aqui. O link dele é o segundo na descrição porque no primeiro, vocês já sabem, né? Sempre fica o link da planilha, gente, que eu criei especialmente pra você que é um microempreendedor individual. Clica lá e conheça todos os recursos e funcionalidades que essa planilha vai entregar aí pra sua jornada empreendedora. Então, dando continuidade aqui, nesse site vamos clicar em entrar com gov.br e agora é só digitar o seu CPF, clicar aqui em continuar, agora digita a sua senha do gov, clica em entrar. Bom, beleza, galera. E agora eu tô aqui dentro do roteiro de alteração dos dados cadastrais da minha MEI. Eu vou rolar um pouquinho aqui pra baixo, gente. Até encontrar aqui os campos de telefone e de contato, né? Que, como vocês podem observar, trata-se de um dado público, né? Ou seja, qualquer pessoa vai conseguir consultar isso, gente, fazendo uma simples pesquisa lá no Google, né? Porque esses dados estão na base da Receita Federal, né? Tá lá no meu cartão CNPJ. E aqui no caso do telefone, como vocês podem ver, eu já até inventei um número qualquer, né? Coloquei aqui de forma avulsa, né? Porque o campo é obrigatório, mas não é necessário que você coloque o seu telefone real. Pode inventar um número qualquer aí e colocar que vai passar, vai dar pra você finalizar aqui a sua alteração ou o seu cadastro, né? Se for o caso. Logo abaixo nós temos o campo de e-mail, né? Que funciona da mesma forma. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou apagar ele aqui e vou escrever qualquer besteira aqui, gente. E aí, o campo aqui de telefone celular, pessoal, pode deixar o seu mesmo, tá? Porque esse, como vocês podem ver, não se trata de um dado público. Então, ninguém vai ter acesso ao seu telefone. E aí, depois que você fez as devidas alterações, rola até o final da página, marca todos os quadrinhos, e aí clica em Continuar. Vai aparecer uma tela de conferência de dados, né? Você rola até o final dela, né? Se tiver tudo certinho, clica em Confirmar. E prontinho. Sua solicitação de alteração cadastral do mês CNPJX foi realizada com sucesso. Agora, pessoal, não vai ter ninguém te importunando com ligações desnecessárias e tampouco com e-mails fajutos, né? Que só servem aí pra deixar a pessoa preocupada, né? E quem sabe até mesmo fazer com que elas tomem prejuízos. E aí, pessoal, pra identificar um e-mail falso de um verdadeiro, existe várias formas, né? Eu vou destacar aqui algumas das que eu considero, né? Mais importantes, inclusive as que eu uso no meu dia a dia. Se vocês tiverem outras ideias, por favor, não deixa de compartilhar aqui com a gente que vai ser muito bem-vindo, né? Vai ajudar com toda certeza muita gente. Olha, a primeira coisa que eu faço é acessar, por exemplo, no caso ali daquele e-mail, né? Do Corpo de Bombeiros, eu vou lá no site oficial aqui do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e verifico, né? Qual que é o endereço do site. Quase todos, ou todos, né? Não posso firmar com certeza, endereços de sites aqui de Minas Gerais, gente, vão terminar com o mg.gov.br, né? No caso do Corpo de Bombeiros, bombeiros.mg.gov.br. Aí eu vou lá na pessoa que me enviou aquele e-mail e verifico se o endereço dele também usa esse mesmo servidor. No caso dos Correios, correios.com.br. E aí, se não tiver uma similaridade, eu já descarto de cara, gente. Agora, quando é um negócio que deixa a gente bem intrigado mesmo, que tem uma certa semelhança, que eu fico na dúvida, já aconteceu isso, tá? Eu pego e procuro o telefone ali oficial. Aguarde, por favor. Pessoal, desculpa a interrupção, não vou fazer essa parte de novo porque estou gravando esse vídeo aqui sem roteiro, né? Então, fiquei meio perdido aqui. Eu lembro, né, que eu dizia a vocês que quando eu fico na dúvida, né, quando é um negócio ali que me deixa inculcado, o que eu faço? Eu pego o telefone oficial ali, por exemplo, né? Vamos pegar aqui o corpo de bombeiros e ligo lá e falo, olha, eu recebi um e-mail aqui desse, desse jeito e queria saber se isso é uma verdade, né? Se isso realmente foi enviado aí por vocês. É isso que eu costumo fazer, né? Inclusive, há tempos atrás, mais ou menos um ano, eu recebi um e-mail da junta comercial que falava justamente aí desse cadastro com os bombeiros. E aí, gente, eu, na hora, acessei ali o site da Juseng, aqui de Minas Gerais, né, que é a junta comercial do meu estado, e vi, né, que batia ali o servidor de e-mail do site com o da pessoa que tinha me enviado e o que eu fiz? Entrei em contato com eles e realmente, na ocasião, se tratava de um e-mail verídico. E é a segunda opção, sem dúvidas, né, galera? É muito mais confiável. Então, qualquer dúvida, procura entrar em contato aí diretamente com aquele órgão, né, que te enviou o e-mail pra saber se aquilo realmente é verdade ou não. E aí, pessoal, uma última forma que eu tenho utilizado bastante é algo que vocês, com certeza, estão aí bem cientes que se trata daqueles cadastros, né, do DET, do DTE, do DEJ, né? Se eu receber uma mensagem da Receita Federal, vai ter aquela frase de segurança que eu cadastrei na hora de fazer ali, né, o meu cadastro dentro daquele sistema. Se se tratar de uma mensagem do Ministério do Trabalho, a mesma coisa. Isso sem falar que eu posso estar acessando, né, diretamente ali a caixa de mensagens da Receita Federal, né, através do sistema do Simples Nacional. Aí não fica nenhuma dúvida, né, gente? Você pode, por exemplo, receber um e-mail, aí se ficar, né, meio encucado com aquilo, ir lá no sistema da Receita, acessar a sua caixa postal que é exclusiva, né, não tem como ter fraudes ali porque é um ambiente seguro, né, tá dentro ali do servidor da Receita Federal, aí você consegue saber se aquilo ali, de fato, é verídico ou não. Beleza, pessoal? Essas são as dicas que eu tenho pra hoje, né? Eu não tô conseguindo me lembrar de nenhuma outra se vocês souberem além de qualquer outra coisa, por favor, compartilha aqui com a gente, pessoal. Eu não tô aqui só pra ensinar, mas também pra aprender com vocês. Então, não hesite em deixar qualquer tipo de comentário, né, ainda que seja também dúvidas, tá? Pode escrever aí que a gente vai te responder assim que possível. Beleza? Um grande abraço, fiquem todos, na Santa Paz de Deus. Aqui na tela eu tô deixando uma videoaula completa mostrando todos os recursos e funcionalidades da nossa planilha que vai te ajudar demais na conta a facilitar muito a sua jornada empreendedora. Do outro lado da tela deixo uma outra videoaula aqui pra você aprender mais sobre o microempreendedor individual. Um grande abraço, um abraço, beijo seu coração, fiquem com Deus e tchau, galera!